Oração de fecho corpo Santíssimo Justo Juiz, Filho da Virgem Maria, por vós meu corpo seja resguardado e nem meu sangue seja derramado. Onde quer que eu vá e venha, as mãos do Senhor diante as tenha, as de meu Senhor Santo André, deitado e de pé, as do meu Senhor sombraio, a frente de casa, as de Santa Virgem Maria, de noite e de dia. Meus inimigos, tenho olhos e não me vejo, tenho boca e não me prendo. Com o manto que o nosso Senhor Jesus Cristo teve, seu corpo envolto, seja meu corpo livre de ser ferido, preso e morto. Se hoje houver alguma sentença contra mim, que pelo Pai, o Filho nos proteja.